O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Boa tarde, são 12 horas e 1 minuto, estamos iniciando o nosso comentário do dia, hoje nesta terça-feira, dia 17 de janeiro de 2017. Bom, nós temos aqui uma matéria muito importante no Jornal do Tempo, que diz o seguinte, o ano mal começou e 32 prefeituras do país já decretaram calamidade financeira, oito são aqui de Minas Gerais. O início do ano não tem sido fácil para os novos prefeitos pelo país afora. Apenas neste mês de janeiro, nem mesmo acabou, pelo menos 32 cidades já decretaram o estado de calamidade financeira. E desse montante, oito municípios são aqui de Minas Gerais, e de acordo com o levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. E com esse decreto, os administradores municipais reconhecem que não tem em caixa dinheiro suficiente para honrar os compromissos. E por isso, os prefeitos podem suspender pagamentos a fornecedores, e cortar cargos, e estão proibidos de realizar despesas que dependam de recursos próprios, como por exemplo, obras e também, o que é o mais importante, os investimentos. As cidades em Minas, que já decretaram calamidade financeira, são Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, Estrela do Sul, aqui, Romaria, aqui no Alto Paranaíba, Estrela do Sul e Romaria, e Patim, que resplendou, que fica na região do Rio Doce, Tupaciguara e Uberlândia, Triângulo Mineiro, que vem Uberlândia, né, uma cidade daquele tamanho capital do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, decretou calamidade financeira. É brincadeira, não é? E Montes Claros também, lá no norte do estado. E ainda de acordo com o estudo da Confederação dos Municípios, os decretos valem, em média, por 120 dias, podendo serem prorrogados caso necessário. Aqui em Minas, outras nove administrações municipais, que haviam declarado calamidade financeira no ano passado, prorrogaram também o decreto, que dizia, se sujeito à prorrogação. Entre elas estão Capinópolis, no Triângulo Mineiro, e salidas na região norte. E na grande maioria dos casos, as justificativas são, principalmente, o desequilíbrio entre receitas e despesas, a dificuldade de pagamento de pessoal e fornecimento de serviços essenciais, como saúde e educação. A Confederação dos Municípios também realizou uma enquete nas redes sociais questionando os municípios que ainda não decretaram a calamidade financeira, se ainda pretendiam fazer, segundo a instituição. Nas 280 respostas, 102 foram positivas. Quer dizer, quando a gente vê a administração com certo rigor com relação à redução de salários, a gente vê que realmente tem razão. Como estamos vendo aqui em patrocínio, o prefeito Peralmar, que se reuniu com o secretariado, pediu a todos que colocassem dentro dos seus projetos, os seus orçamentos, reduzissem 30%. E também na Câmara Municipal, para o seu lado também, o presidente da Câmara dos Vereadores, Tiago Managori, reunido com todos os vereadores, com projetos também de redução de salários. A gente vê que realmente tem razão, para não chegar a decretar calamidade financeira, porque é constrangedor o município, como o Berlândia, ter decretado calamidade financeira. Para nós, então, aqui em patrocínio, seria também pela mesma forma, município polo, município desse tamanho, mas tudo é questão de gestão. E chega a ser uma calamidade financeira, pôr uma má gestão, sem dúvida alguma. Graças a Deus, e não chegamos não. Para não chegar a essa questão, essa calamidade financeira, então é preciso cortar, como o próprio Efei de Aromar diz, em uma entrevista a nós aqui, que é preciso cortar na própria carne, e é preciso cortar na própria carne mesmo. Então, antes, conservar o emprego, antes ter seu emprego reduzido, porque perder o emprego. Então, é preciso fazer uma gestão realmente rigorosa na questão do município, na questão pública. É difícil. Como estamos vendo aqui, municípios não poderiam, não precisavam decretar a calamidade pública, porque faltou gestão. E quando há gestão, não é preciso isso aí. Gerir com dinheiro é fácil. Agora, gerir sem dinheiro é difícil. Então, tem que usar todos os recursos cabíveis, nesse sentido, aperta o cinto, como a administração está fazendo aqui, nesse início de administração, para mais tarde não ter que decretar a calamidade pública. Porque, graças a Deus, estamos aí, no município polo, sem decretar a calamidade pública, que seria constrangedor. Ainda bem que a nossa administração está aí, nesse sentido. E a gente tem que realmente concordar. Porque ao vermos aqui, o município, volto, vou repetir, vemos o município, igual o Berlande, decretar calamidade financeira, realmente é difícil aceitar uma situação dessa. Mas, patrocínio, estamos aí, graças a Deus, ainda, com essa nova gestão, que veio para gerir, realmente, e temos que aceitar as coisas que virão, os cortes, as coisas mais, até o cinto ficar mais folgado na cintura. Do contrário, nós teremos que decretar a calamidade pública e financeira, aí é triste para nós, para todos nós, patrocineiros. Ainda bem que a gestão, que a administração tomou posse dia primeiro, ela vai levando firme a coisa, cortando a própria carga, mas, pelo menos, nós chegaremos a esse ponto, tranquilamente. A todos, um abraço, boa tarde, fico por aqui com o nosso comentário do dia. Aliás, para encerrar, eu vim aqui a matéria também em Belo Horizonte, está ocorrendo agora, o governador de Minas Gerais, o presidente Pimentel, e o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Marco Croco, estão lançando hoje, em Belo Horizonte, um programa de apoio aos municípios mineradores, que é o nosso caso aqui agora. A iniciativa atende mais de 170 cidades do Estado, e participou do evento no Palácio Tiradentes, cidade administrativa, representando de prefeituras aptas para receber os recursos. Não sabemos se foi alguém representando a nossa prefeitura, mas deve ter alguém representando lá, porque agora nós somos parte interessada também, qualquer movimento de minerador que tiver, nós somos parte interessada também, porque agora somos cidade, minerador também, embora, ou seja, vai ficar só buraco aqui, mas quem sabe mais tarde, não ficam só os buracos aqui, porque a coisa está levando tudo para araxar. Então deveríamos ser aceito, mas aceitamos agora, é aguentar a situação. Bom, algum representante do prefeitura deve estar nesse encontro, e que deve trazer alguma vantagem para patrocínio. Eu fico por aqui com o comentário nosso, volto amanhã ao meio-dia, fiquem conosco, retorno daqui a pouco, ainda, né, substituído com o Pedro José Antônio, no rádio Comunidade, porque daqui a pouco nós seremos de volta. Até lá. José Maria Campos apresentou o comentário do dia. Mais um líder de audiência. Legenda Adriana Zanotto